Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lavo meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber na Tua fonte, fonte de águas vivas Tu és, Tu és a fonte, Senhor Tenho sede da Tua presença, Deus, eu quero Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lavo meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber na Tua fonte, fonte de águas vivas Tu és a fonte dentro de mim Tu és a fonte, Senhor Eu quero mais Eu quero Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lavo meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Seja alegre para fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Pegue as Suas mãos e exalte Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Só Tu tens águas que saciam Tu és a fonte, Senhor Tu és, só Tu és o amado das nossas almas Tu és o rio, Senhor O desejado dos nossos corações De todas as nações Tu és a fonte, Senhor Oh, Deus Liga palavras de louvor João Tu és o rio, Senhor Glória a Deus Tu és o rio, Senhor Tiez o único digno A única fonte de águas vivas Para onde mais iremos nós, Senhor Só Tu tens palavras de vida eterna, Deus Ressalte o Senhor Eu te farei Um dia de fechado Regado e cuidado O meu espírito Eu fluiré Como um anancial O Teu inteiro Com águas vivas Te restaurarei Para o Teu Eu te farei Como um jardim fechado Regado e cuidado Pelo meu espírito Eu fluiré Eu te restaurarei Para o Teu louvor Eu te restaurarei Eu te restaurarei Eu te restaurarei Para o Teu louvor Você pode estender as suas mãos E nós vamos profetizar E deste trono Deixa fluir O rio poderoso Deixa fluir Cristão Deixa fluir Onde o Senhor Te plantou Tudo mudará É só profetizar Pagar o preço Estão de chorar E chorar E chorar E chorar Os que com lágrimas Semeiam Com zúbilo Se farão Quem sai andando E chorando Enquanto semeia Com zúbilo Voltará Igreja brasileira Não pare de adorar Não pare de chorar E chorar E chorar Não pare de semear Temos colhido E mais virá Temos colhido E muito mais virá Temos colhido E muito mais virá Muito mais Muito mais Muito mais Muito mais Salvação Muito mais salvação De vida Nas nossas igrejas Muito mais vidas Vindo a Jesus Nas nossas igrejas Procurando Jesus Nos nossos cultos E dizendo Será que é agora Que eu devo correr Ali pra frente E entregar a minha vida Para o Senhor Jesus Muito mais virá Muito mais virá Muito mais virá Muitos milagres Milagres virão Muito mais Muito mais Chega de decepção Porque Deus não falha A culpa é nossa igreja Se não temos visto Se não temos visto Se não temos visto Será que é porque nós Não temos feito Se não temos visto O que ainda não vimos Será que é porque nós Não temos feito O que ainda não fizemos Mas eu creio Você crê? Você crê? Se você crê, dê um brado de vitória Para rasgar os céus de bronze nessa noite E para que venham as águas rimas Com a nossa oração Tem brados, tem brados, tem brados Tem brados, tem brados, tem brados Tem brados, tem brados Tem brados de transformação E a minha vida é curada E para que venham as mãos Tem brados, tem brados Tem brados, tem brados Tem brados de transformação Com o meu Senhor Se ele for até Deus Oh, Deus Oh, se perguntei Deus te perguntei Oh, se perguntei Deus te perguntei Vem e nos grita Senhor Com tua presença Poderosa Renda nessa terra Com tua presença Senhor E nesta hora com as mãos erguidas nós profetizamos Que o Espírito do Senhor visitará as autoridades da nossa nação Neste ano eleitoral nós declaramos a falência dos planos das trevas A falência de todo o plano do inferno para avafar, para calar a igreja do Senhor Para destruir a nossa nação nós declaramos confusos, confusos, confusos agora Os planos do inferno sejam abalados, sejam removidos Oh, enquanto o teu povo te adora Senhor, vá à nossa frente Destrói aqueles que são maiores e mais poderosos do que nós Oh, clamei ao Senhor e ele me escutou Livrou-me daquilo que me era mortal Visita agora os planos, os planos arquitetados nas trevas E desfalta toda obra maligna contra o governo da nossa nação Como igreja unida nós declaramos Brasil, Brasil, Brasil Terra abençoada, feliz a nação dos judeus é o Senhor Grite bem alto, Jesus é o Senhor do Brasil Muda, Senhor Muda os esquemas Muda os esquemas Muda os sistemas Muda os sistemas Muda, muda as leis Muda, muda, Senhor Muda as estruturas Tu és o Deus que destrói E és o Deus que constrói O Senhor é o Deus que destrói E és o Deus que constrói Arranca da nossa nação O que o Senhor não plantou E levanta, levanta, levanta Aquilo que está no teu coração Ouve o clamor do órfão Ouve o clamor da viúva Ouve o clamor do abatido Do desesperado Do desamparado Do que não tem direito algum Ouve o clamor do sangue Que é abortado Que é abortado Que é abortado Que é abortado A vida no ventre Ouve o clamor do injustiçado Ouve o clamor, Senhor Dê um brando de justiça Na presença do Senhor Ouve o clamor do Senhor Ouve o clamor do Senhor Ouve o clamor do Senhor Sopra o teu vento Sopra o teu vento Eu vejo papéis Eu vejo documentos Eu vejo papéis Eu vejo documentos Sopra Sopra, Senhor Sopra, Senhor Sopra, Senhor Sopra, Senhor Sopra, Senhor Sopra, Senhor Visita Visita As cabeças De autoridade Da nossa nação Visita, Senhor E a tua palavra diz Que o coração do Rei Está na mão do Senhor E tu inclinas Conforme o teu querer, Senhor Dá-nos homens Dá-nos mulheres Jovens ou velhos Mas dá-nos pessoas, Senhor Cujo coração Independente de rótulo De religião, Senhor Não nos encantaremos com isso Dá-nos pessoas Gente Com coração Maleável Nas tuas mãos E te daremos glória, Senhor Te daremos honra, Senhor Ao ver na nossa terra O teu rio Como disse o profeta Que flua a justiça Como um rio Que flua a justiça Como um rio E flua a justiça Como um rio Oh 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 Ore línguas No seu lugar Coloque a sua cidade Diante do Senhor Coloque O seu estado Diante do Senhor Estamos aqui Centenas De milhares De pessoas De todo o Brasil Abra a sua boca Que flua Que flua o teu rio De justiça O seu estado Eu sou o teu rio Legenda Adriana Zanotto